E aí está no ar, o Conexão Gosteiro Final, com o lançamento mais que esperado e aguardado. Oi, gente, nós estamos aqui hoje na sala de vídeo. Eu apago, você pode saber. Você e eu, você não pode saber, porque aí você vai saber mais. No Escola Literário, conheça o livro Orando com Propósito, do pastor Vitorango. E mantém-nos aqui na Porta Língua com um filme especial mesmo. É, portais não, sim. E muito mais, então fique aí ligadinho e não perca nada. Tudo isso no comando de Marina de Oliveira. E aí?